faça o registro biométrico no terminal. A presidência, no tempo para o primeiro do artigo 102 de meta interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de seguintes correspondências. Oficio do Sr. Wilson Gomes da Silva Júnior, Subsecretário de Ação Administrativa de Logística e Tecnologia da Secretaria de Estado de Administração Prisional, publicada no Diário Legislativo, 23 de junho de 2019, encaminhando e memorando o comprobatório dos repassos às APACs e FBAC, detentora de termos de colaboração com o Estado por intermédio da CEAP. Oficio do Sr. Nelson Messias de Moraes, presidente do TJMG, publicado DL09, do SIN 2019, informando o descumprimento do acordo oficial em que figura como parte do Estado de Minas Gerais e a Jusseeng. E a Jusseeng deve ser discutida nos próprios aulas do processo, em resposta ao requerimento 671 de 2019 desta comissão. Oficio do Carlos Roberto de Oliveira Costa, vereador da Câmara Municipal de Postos de Causa, publicado no DL de 10 de junho de 2019, encaminhando moção por meio da qual esta Casa Legislativa faz apelo pela segregação das atribuições da vara criminal, que atualmente vem acumulando atividades da vara de infância, adolescência, na comarca de Postos de Caldas. Passa-se a primeira fala do dia, compreende a discussão e a votação de pareceres sobre posições sujeitos de apreciação do plenário. Que é a hora, presidente? Tem a vossa excelência a palavra. Presidente, me sinto até no dever aqui de trazer aqui alguns esclarecimentos, já que partiu da iniciativa deste parlamentar a propositura do requerimento. O requerimento, muito bem elaborado pela nossa competente consultoria, que nos assessora aqui prontamente, ele não há absolutamente, presidente, nenhum equívoco da nossa parte. Nenhum equívoco. Quero deixar claro, deputado Oswaldo Lopes, deputado Roberto Andrade, deputado Raul Belém, deputado Leonidio, e a colega deputada também Beatriz Serqueira, que a iniciativa nossa, nós apenas provocamos a mesa. Nós provocamos a mesa. E eu quero aqui até ter uma fala aqui de desagravo da postura do deputado Alencar da Silveira Júnior. O deputado Alencar da Silveira Júnior saiu colhendo assinaturas dizendo que aquilo não poderia acontecer. Olha, e ficou claro na postura e na fala do deputado Alencar da Silveira Júnior, ele deixou claro para todos nós, só que eu não tenho esse negócio de ah, não, fora do microfone, eu falo e no microfone não falo. Eu não tenho muito essas coisas comigo, não. A não ser que sejam ofensas, né, e a algum colega parlamentar que a gente, obviamente, prefere não proferir e fazê-lo pelos canais competentes. Mas o próprio deputado Alencar da Silveira Júnior diz claramente, não, deixa ele pedir. É ele que tem que pedir aqui o aumento. Ou seja, nossa atitude, deputado Oswaldo Lopes, foi republicano acima de tudo o deputado Roberto Andrade. E por que foi republicano a iniciativa? Pelo simples fato de uma constatação de que nós sabemos perfeitamente, ontem eu disse isso para o secretário de Planejamento e Gestão, ontem a Comissão de Segurança Pública, o deputado Bruno Enger estava lá conosco e ele ouviu eu dizer várias vezes, falou, olha, nós entendemos que é hipocrisia acharmos que um deputado vai trabalhar em pastas tão complexas para receber o salário que ali está estipulado. E o deputado Alencar da Silveira Júnior deixou muito claro, ele queria que o Zema viesse e pedisse a mesa. E quero aqui, presidente, não fiz semana passada, pelo volume de trabalho, deixar aqui registrado, e eu queria que a assessoria de imprensa levasse ao conhecimento, não fiz ainda. Mas muito me estranhou, a nota publicada pela Assembleia é que ouviram, o deputado Alencar da Silveira Júnior, não ouviu esse deputado, como os jornais, como os outros jornais ouviram. Eu estou vendo a nota da Assembleia e qualquer um dos senhores pode pegar no portal quatro parágrafos da fala do deputado Alencar da Silveira Júnior, que muito me estranhou. Muito me estranhou. O deputado Alencar da Silveira Júnior é o terceiro secretário da mesa, ele não é o presidente. Por que não foi o presidente que se manifestou? Por que não foi o primeiro secretário? Muito me estranhou a fala, a eloquência e a preocupação do deputado Alencar da Silveira Júnior. Um parágrafo para esse deputado, quatro parágrafos, e isso aqui na Assembleia. Na Assembleia, que é o jornalismo nosso tem que ser imparcial. Não é a favor do nosso jornalismo ser imparcial, é dever, principalmente quando se trata de dois parlamentares. Então a posição tem que ser equânime, tem que ser equilibrada. Mas quero aqui, presidente, deixar claro que a propositura do requerimento que partiu a ideia deste deputado, não há nenhum óbvio. O que nós fizemos foi a nossa, o óbvio, foi o lógico, foi o racional, foi a razão de entender o seguinte, olha, por que que o promotor inicia, agora se acabar de ser nomeado, não sei quantos promotores, com 30 mil reais? Por que que um defensor público hoje começa com 24 mil reais? por que que um juiz substituto começa com 30 mil reais? Por que que vários servidores da fazenda recebem 50, 60, 70, 80 mil reais? E aí nós vamos entender que o secretário vai começar ganhando 10 mil e 500 reais bruto. É hipocrisia, deputado Bruno Engler. Nós temos que saber a hora, porque eu que sou um deputado, que sou ferrenho defensor de servidor público, que defendo o servidor público de unhas e dentes, brigo com qualquer governo, exigindo o reconhecimento, a dignidade, né, de um salário, para que ele possa suprir as suas necessidades com a sua família, e com a condição do trabalho e a complexidade do seu trabalho, a gente também, porque é um secretário, você vai ficar mudo? Não. Todo mundo sabe aqui qual foi a minha posição na campanha em relação ao governo Zema, ao governador. Foi o maior opositor, mas nós sabemos que hoje não há, no mínimo, a palavra, deputado Oswaldo Lopes, razoabilidade. E foi nesse sentido que todos nós entendemos. Agora, o estado alhaço quem fez foi o alencado da Silveira Júnior. É ele que fez o estado, aliás, todo. Porque qual que era a lógica, presidente? E aqui falo, vossa excelência, que a mesa diretora deu uma resposta àquele requerimento inobservando o regimento interno. Pegaram o deputado Cristiano Silveira, falaram com ele, desce lá e dá essa resposta. Pelo menos assim é a minha leitura. Eu estou aqui já tem um tempinho e a gente sabe como é que funciona as movimentações na casa. Lá vai o deputado Cristiano Silveira ler a decisão da mesa. Que decisão? Falou de Constituição Federal, falou de lei de responsabilidade fiscal o tempo todo. Adentraram no mérito da questão que nós não entramos. O requerimento provoca a mesa o assunto. Inclusive, presidente, deputado João Magalhães, quando a gente provoca a mesa é para fixar. E se a mesa quiser fixar em vez de 10.500 fixar em 10 mil, 11 mil, 12 mil? A iniciativa parte da mesa e essa avaliação partiria da mesa. Mas o que prevaleceu ali foi, na verdade, uma questão muito mais pessoal, uma questão muito mais política, que eu vou colocar assim? Não, quem tem que provocar é o Romeu Zema. Não é a mesa da Assembleia que tem que mexer com isso. É o Romeu Zema que tem que provocar. Nós não podemos deflagrar o processo. Agora, é hipocrisia. A decisão da mesa é algo estarrecedor. Ela não suplantou aquilo que deveria. O que eles deveriam ter feito, presidente? Recebido o requerimento. Ponto. Qual a providência? No momento que achar conveniente, a mesa deflagra o processo. Não. Mas aí quis fazer itadalhaço, quis fazer nota para a imprensa, para rebater a iniciativa correta, coerente, óbvia, racional e razoável dos deputados que subscreveram o requerimento. E aí, deputado Oswaldo Lopes, caíram na bobagem de fazer uma fundamentação jurídica para dizer que não receberia o requerimento que já estava recebendo. Porque a fase já tinha já tinha passado. Já estava conclusa a fase. E eu havia perguntado o diretor de processo adjetivo, doutor Marcelo, que é um funcionário competente, de muita lisura, muito educado e muito dirigente. Deputado, o requerimento já está recebido. Não tem o que rejeitar. Rejeitar o que o requerimento recebido? Já foi recebido. Aí vem a decisão da mesa. Constituição, Constituição, e aí pegaram a lei de justiça fiscal, falaram que não tem condição, não tem isso, não tem isso, isso. E o regimento? Guardado na gaveta o regimento, toda e qualquer fundamentação que a mesa, do ponto de vista do processo legislativo, vá proferir, ela tem que ser guiada pelo regimento interno. Não fizeram uma única ilusão. Sabe por quê, deputado Bruno? Porque não tinha amparo. E se fizesse, ia embolar a guerra mais ainda. Então, rejeitaram o requerimento sem nenhum fundamento jurídico diante do processo legislativo. Diretor de processo legislativo ficou simpasmo. Eu não poderia falar nada, servidor efetivo, aí dele se falar, no outro dia, vai parar lá na escola do legislativo. Eu conheço administração pública, gente. Eu conheço bem. E de onde eu vim com o artel, eu cansei de tomar cipuada no lombo porque você contrariava seu superior. Só que lá é muito mais carrasco, porque lá eles acham que é feudo. Eles acham que estão no tempo feudal ainda. Então, presidente, só para deixar claro esse assunto, a comissão de administração pública agiu na mais absoluta lisura, fez uma provocação, a fixação partiria da mesa, não só a fixação de qual valor seria, mas também a iniciativa. E a única coisa que a mesa deveria fazer se não queria era esse vídeo. Recebi o requerimento. Por que quedou o Sinerte? Porque nós entendemos que não é o momento adequado. Ponto. Não precisava daquele estardalhaço. Para que o estardalhaço? E aí manda a nota para a imprensa dizendo, ó, refutando. já estava errado. Foram uma série de erros. Agora, os erros têm consequência, deputado Oswaldo Lopes. Porque eu já pedi a assessoria para pegar a fundamentação da rejeição do requerimento para cobrar do senhor Alencar e os demais membros da mesa na hora que chegar aqui os penduricaros do judiciário, do ministério público, do tribunal de contas e de outros órgãos e poderes que o deputado Alencar de Silveira Júnior não tenha a mesma coragem de votar contra. Não tenha a coragem de levantar e falar assim, não, e a lei de responsabilidade fiscal? Não, aí para o judiciário não vale. O ministério público não vale. Tribunal de contas não vale. Ah, não vale? lei de responsabilidade fiscal é para todo mundo. Ah, não, para o servidor lá, né, o João Ninguém, como dizia lá o o o o vocalista lá do 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 grupo não né eu tentando aqui lembrar aqui o nome do vocalista do grupo né, uma dessas bandas que explodiram na década de 80 né, ele fala do João Ninguém então, parafraseando o vocalista lá eu estou Biquíni Cavadão a banda Biquíni Cavadão se é o servidor primeiro degrau de carreira né, lá no lá não na base da pirâmide aí é lei de responsabilidade fiscal no lombo se é membro de poder não, não, peraí aí tem um ajeito aí tem ajeito e aí eu vou pegar o mesmo mesmo a fundamentação para falar que não pôde conceder não pôde conceder e se for pegar deputado Bruno de fazer a reposição da perda inflacionária que mesmo sobre a a égide sobre a batuta da lei de responsabilidade fiscal pode e deve que o servidor precisa de reposição se pegar o salário que foi fixado lá em 2003 que foi fixado na época do governo Aécio que fez para fazer gracinha e eu estava aqui pegar lá desde 2003 e falar assim vamos pegar e fazer a correção da inflação por si só já teria um ganho razoável porque são 13 anos e aí são chamados juros compostos juros sobre juros a inflação sobre inflação então não houve quero aqui deixar registrado já disse e repito para assessoria institucional de imprensa da Assembleia quando se tratar de assuntos referentes a ex-deputado ou da comissão que ex-deputado preside ou integra tenham cuidado que eu leio matéria da Assembleia não fica achando que eu não leio não que eu leio leio a Assembleia Informa leio o portal eletrônico quatro parágrafos para o deputado Alencar um parágrafo para o ex-deputado mas os senhores tenham absoluta convicção nossa proposição foi correta foi lógica mas acima de tudo foi razão presidente pela ordem pela ordem deputado Roberto Andrade dentro do mesmo assunto eu gostaria de deixar registrado aqui que eu assinei aquele requerimento com a absoluta convicção de aquilo era o que se deveria ter sido feito e muito me surpreendeu presidente João Magalhães da demonstração dessa comissão de um assunto de interesse do governo do estado mas do interesse do estado de Minas em que nós tivemos assinatura de membros de todos os blocos partidários desde a Beatriz Serqueira do sargento Rodrigues do próprio presidente João Magalhães do Oswaldo do Raul Belém da minha assinatura que faz parte do bloco de apoio ao governo foi uma demonstração de maturidade política e uma demonstração em que quando o assunto é de interesse público do estado se deixou de lado aquela paixão política que o tempo todo é discutida no plenário e deve ser mesmo mas a coisa foi colocada de uma maneira clara objetiva dentro do regimento e eu parambelizei na hora que esse requerimento o sargento me trouxe para assinar eu até assustei com as assinaturas das pessoas que tinham assinado e foi realmente um momento importante dessa comissão em que ela provocava a mesa diretora da sua obrigação de discutir o assunto e ela fez uma reunião no outro dia só para rejeitar o requerimento então eu assinei assinarei esse assunto precisa ser resolvido é uma hipocrisia ou se antes tinha um puxadinho que a administração a reforma nós mesmos cortamos que era um puxadinho de fazer parte de conselho aí tinha um secretário que fazia parte de dois um de um de três era uma caixa preta então agora o que se propõe é que tenha uma coisa clara um salário mas um salário para alguém que ocupa um cargo de secretário de estado a minha até sugestão deveria ser um salário que equivalisse ao salário de um deputado por exemplo agora aquele salário de oito mil reais realmente nós vamos ter ou um secretário que quer fazer uma projeção política e não precisa desse salário ou tem outras intenções porque ninguém vai assumir a responsabilidade eu vejo hoje o secretário do meio ambiente o Germano a responsabilidade o peso que tem nas costas dele ele está à frente daquela secretaria para ter um salário de oito mil reais você tem pessoas da iniciativa privada que ganham dez, vinte vezes mais do que isso então eu acho que a assembleia não pode fugir da sua responsabilidade com o estado de Minas Gerais em resolver essa questão parabéns do sargento Rodrigo e todos aqueles que assinaram o requerimento passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação do plenário projeto de lei complementar oitenta de dois mil e dezoito no primeiro turno altera a lei complementar número cento e dois dezessete de janeiro de dois mil e oito que dispõe sobre a organização do tribunal de contas e da outras previdências de autoria do tribunal de contas do estado de Minas Gerais em reunião anterior foi concedida a vista do parecer pela aprovação ao senhor deputado sargento Rodrigues em discussão a matéria tem vossa excelência a palavra presidente eu havia e peço aqui a atenção dos colegas deputados deputado Leonidio deputado Raul Belen eu havia suscitado essa questão do tribunal de contas que suas excelências muitas vezes saem daqui da própria assembleia e chega lá mas parece muito mais um poder que nós somos o órgão auxiliar na mesma linha do próprio presidente da assembleia e de outros parlamentares que eu estou vendo aqui o deputado Eli deputado Sávio inclusive dois projetos importantes eu pedi à consultoria presidente que elaborasse uma emenda para a gente também aperfeiçoar essa questão do tribunal em relação a ser órgão auxiliar da assembleia e aqui faço a apresentação da emenda presidente gostaria muito do acatamento por parte de vossa excelência a emenda elaborada pela nossa consultoria com o seguinte teor e é por isso que eu peço atenção de vossa excelência fica acrescentada a lei complementar 102 de 2008 o seguinte artigo 120A artigo 120A o tribunal de contas apresentará anualmente em audiência pública na assembleia legislativa informações sobre o assunto previamente determinado e dados referentes à sua gestão bem como os resultados de suas atividades conforme disposto no parágrafo quarto do artigo 76 da constituição do estado esta emenda nas mesmas diretrizes presidente e aqui nós estamos fazendo anualmente na verdade pode ser até aperfeiçoada para semestralmente mas acredito que podemos começar com anualmente até para mostrar olha tribunal de contas o senhor é órgão auxiliar da assembleia o senhor não é órgão superior da assembleia e está na hora desta casa tomar iniciativas como esta então eu estou aqui apresentando a emenda mas gostaria do acolhimento do parecer e caso não seja possível se ela for votada em destaque a aprovação dessa emenda até porque não havendo acolhimento aqui a gente não terá outro recurso a não ser apresentá-la em plenário obrigado presidente eu vou solicitar o prazo regimental uma vez que só tomei conhecimento da emenda agora será apreciado na próxima reunião passa a segunda fase discussão e votação de posições que dispensam apreciação do plenário requerimento pedido de providências para que seja feita a regulamentação do artigo 22 parágrafo 3º da lei 5.301 de 16 de outubro de 1969 que dispõe sobre o estatuto dos militares dos Estados Unidos Gerais o qual menciona que no intuito de desenvolver a prática profissional e ele por que tem uma resposta a um diretor de escola que para detalhar um militar falou que o acúmode ele é legal disse que não tem regulamentação na lei então foi a lei está aí então o que é que o governador explique por que ele demitiu o cara o magistério pode senhor presidente sim tem vossa excelência a palavra eu estava aqui numa leitura anterior e ainda em tempo gostaria da reconsideração de vossa excelência em relação que foi pedido prazo regimental quando o projeto de lei complementar 80 de 2018 mas como já havia tido feita a leitura do parecer e foi pedido vista então gostaria de pedir adiamento da discussão sim deputado em votação adiamento de discussão senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado é porque eu não podia vou ler primeiro requerimento requerimento 960 2019 turno único requer seja encaminhado ao governador do estado pedir de providências para que seja feita a regulamentação do artigo 22 parágrafo 3 da lei 5301 de 16 de outubro de 1969 que dispõe sobre estatutos militares do estado de minas gerais o qual menciona que abre aspas no intuito de desenvolver a prática profissional e elevar o nível cultural dos elementos da cooperação é permitido no meio cível aos militares e titulares o exercício do magistério ou de atividades tecno-profissionais atendidas restrições previstas em lei própria fecha as aspas autor deputado Bruno Engler em votação requerimento os senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado requerimento 998 2019 turno único turno único requer seja encaminhado ao tribunal de justiça de minas gerais pedir de providências para que verifique a possibilidade de criação de câmaras especializadas em conflitos derivados da mineração com equipe multidisciplinar haja vista a demanda de conflitos nessa natureza em todo o estado decorrência da tragédia de Brumadinho e Mariana assim como das evacuações de áreas habilitadas de macacos no município de Nova Lima e Itatioé do Sul São Gonçalo e Riabacho Barão de Cocais Itabira e outros municípios atingidos de autoria da Comissão de Direitos Humanos em votação requerimento os senhores deputados que o próprio manejo como se encontra aprovado requerimento 1.158 de 2019 turno único requer seja formulado manifestação de repúdio ao governador do estado pela intempestiva fusão da Secretaria de Estado de Cultura e de Turismo antes da conclusão da tramitação do projeto de lei 3.67 de 2019 que estabelece a estrutura orgânica do poder executivo e da outras providências autor comissão de participação popular em votação requerimento os senhores deputados que o próprio manejo como se encontra aprovado passa a terceira fada da ordem que cumpre do recebimento a discussão e votação de proposições da comissão a presidência recebe requerimento do autor e deputado o senhor Rodrigues que pede seja encaminhado do Ministério de Minas Gerais para que sejam apurados indícios de recebimento de recursos públicos e privados para o provimento da mesma finalidade pela Fundação São Carlos sediada no Instituto de Lagoa da Prata segundo o ofício 116 de 2019 do vereador Cabo Nunes do Proerte há comentários de que existe duplicidade de recebimento ou seja que a ferida entidade recebe do particular e do SUS assim diante o disposto quanto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento pela ordem concedo a palavra deputado Bruno Engler Presidente só agradecer a comissão pela aprovação do requerimento 960 que trata da regulamentação do direito aos militares de exercerem o magistério eu estava aqui falando com o deputado Sargento Rodrigues que conhece melhor do que ninguém as regulamentações da polícia militar no nosso estado que isso já é uma questão pacificada que os militares eles estavam me falando que os militares podem exercer profissões que não concorram com a sua atividade e que podem sim dar aulas mas eu tenho que trazer esse requerimento que infelizmente a gente observa uma situação em que o diretor de uma escola demitiu um militar alegando que o acúmulo de funções era ilegal e tendo em vista que não se trata de uma situação única no estado mas é uma situação que pode vir a ocorrer com outros militares eu acho importante que o governador posicione claramente que o fato de um policial militar ou bombeiro militar lecionar em escolas privadas não caracteriza a curma de função ilegal mas é um direito dessas pessoas muito bem presidente obrigado deputado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece para os parlamentares convidado por presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata em seus trabalhos a todos uma boa semana uma boa tarde que Deus abençoe a todos que Deus abençoe